O PT orientou contra o projeto de lei 4.330 e contra ele votaram o PT, o PCdoB e o PSOL. A oposição por inteiro e alguns partidos da base lamentavelmente votaram a favor desse projeto que prejudica dezenas de milhões de trabalhadores eróticos. São 45 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil. 12 milhões terceirizados, 33 milhões de pessoas com empregos diretos. A tendência, segundo os pesquisadores e quem estuda a terceirização no mundo todo, é que esses números se invertam. Ou seja, que daqui a pouco a gente tenha 33 milhões de terceirizados e apenas 12 milhões de pessoas com emprego direto. A consequência vai ser mais acidentes de trabalho, menos direitos, um trabalho mais pesado para ganhar um salário menor. O PSDB, o Democratas, o PPS, que estimulam as manifestações, vão ter que responder por isso. Porque foi com o voto deles que se está tirando o direito do trabalhador brasileiro. Por isso, eles vão ter que responder. E também aqueles que com eles votaram a favor desse absurdo. O PT, felizmente, ficou do lado certo, do lado do trabalhador e contra a liberação geral da terceirização no Brasil. O PT, felizmente, ficou do lado certo.